O Nerdcast acabou propiciando oportunidades até inusitadas, como conhecer o Paulo Coelho. Quem imaginaria o Paulo Coelho falando de assuntos nerds ou interessado nesse universo, o mago, né? Como que isso aconteceu, galera? Como foi? Na época que o Eduardo Spohr lançou A Batalha do Apocalipse pela editora Veros, da editora Record. Ele lançou o livro, na verdade o livro foi lançado primeiramente pelo Jovem Nerd, pelo selo Nerd Books. E depois que ele vendeu mais de 5 mil cópias, a editora descobriu ele. Na verdade ele tentava ser descoberto há alguns anos, mas precisou dessa expressão para fecharem o contrato e lançarem ele nacionalmente. E nessa época ele estava na lista de mais vendidos, né? O livro que acaba de ser lançado há algumas semanas e ele estava figurando nessa lista. E o Paulo Coelho, que não é bom nem nada, fica acompanhando a lista dos mais vendidos para ver o que está acontecendo no Brasil. E ele tinha essa intenção de renovar o público dele, né? De trazer pessoas mais novas para conhecer ele, o trabalho dele. Nunca escondeu isso nem nada. E ele conseguiu entrar em contato com o Eduardo, conheceu o Eduardo e falou, olha, eu queria dar uma entrevista para o Jovem Nerd. Na verdade, ele conta isso, inclusive. Ele pediu para ser entrevistado por nós. Que louco, né? E a gente, caraca, Paulo Coelho, né, cara? E aí, né? Se você pensar, né, em primeira mão não tem muito a ver com o que a gente fazia, o universo nerd, cultura pop. Mas a gente, nessa época já tinha meio que soltado essas amarras de só falar de coisas nerd. E a gente ia acabar ficando limitado. E a gente passou, o nosso mindset era, a gente fala sobre qualquer coisa pela ótica nerd. Pela nossa ótica. E a gente falou, puta, é uma oportunidade do caramba, né? Entrevistar o Paulo Coelho, um dos maiores escritores do mundo. A gente sabia de todo o preconceito que ele tem, que ele tinha. Mas falou, vamos embora, né? Vamos ver o que vai acontecer. E foi fantástico. Porque era um cara muito gente boa, muito engraçado. E não foi uma entrevista, foi um papo. Foi como a gente gostaria que fosse. E boa parte do público acabou derrubando preconceitos que tinha com ele por não conhecê-lo, sabe? E boa parte do público.